Sabemos que é muito comum vermos pessoas que produzem curso de como fazer trade ganhando mais dinheiro com o curso do que necessariamente fazendo trade. Isso assim é a coisa mais natural do mundo, infelizmente. Mas agora vamos falar a respeito de um jovem que foi bem além disso tudo. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e bora lá! É galera, parece que essa crise não vai acabar assim tão cedo. E o que os grandes investidores estão fazendo? Buscando segurança lá na terra do Tio Sam. Mas sabia que a gente aqui do Brasil também consegue diversificar o nosso capital e investir em ações americanas mesmo tendo pouco dinheiro? Isso é possível porque aqui em Terras Tupiniquins atua uma empresa chamada Pesfolio que justamente dá essa moral aí pra nós brasileiros permitindo que a gente invista lá na gringa. E isso sem chateação, sem burocracia. E o mais legal, quem usar o nosso link aí pra se cadastrar, que vai estar na descrição, vai ter 10% de desconto nas taxas de corretagem. Então bora lá! Bom, então após esse recado da Pesfolio, vamos falar aí desse trader que deu um passo além. Vejam só! A Polícia Federal prendeu um trader de criptomoedas de 37 anos de idade que comprou cédulas falsas de real. Você fala assim, o nosso cara deve ter comprado uns 50 mil reais, uns 100 mil reais, tentou comprar um carro, tentou comprar, sei lá, produtos caros, né? Foi em uma loja de alto padrão e tentou passar nota falsa. Não. O cara... Olha só, olha só. Segundo o investigado, a pessoa que foi pego com as notas, o material seria para ser exibido em vídeos da internet. As autoridades aprenderam 5 cédulas de 100 reais e 10 cédulas de 50 reais. Dá quanto isso? Mil reais, né? 10, 500, quem não é isso? Mil reais. Então você observa essa situação. Faz sentido, faz sentido. O cara muito provavelmente queria vender um curso, uma mentoria ou alguma coisa nesse sentido. Porque assim, eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, se o cara realmente ganha dinheiro fazendo trade, por que ele tem que vender curso de trade? E a gente sabe que tem gente que ganha mais dinheiro vendendo curso do que fazendo trade efetivamente. Mas quando a gente observa a situação, através de um ponto de vista de empreendedorismo, financeiramente falando, faz todo sentido do mundo. Por quê? Se eu estou sentado aqui na minha mesa, fazendo meu trade, realizando as minhas operações, e eu tenho a oportunidade de, enquanto eu estou trabalhando aqui, tem alguma outra coisa, algum outro trabalho meu que roda, sem a necessidade de grande esforço meu, como por exemplo um curso, que está lá rodando, já está tudo gravado, está tudo certinho. E aquilo rende dinheiro, financeiramente falando, faz todo sentido do mundo. Então, faz sentido sim, um trader fazer curso de trade. Só que o que eu quero que vocês entendam é, alguém tem que, para vender algo, ele tem que ser, ele não basta ser aquilo, o ideal na profissão dele, ou o ideal que as pessoas realmente precisam. Ele tem que parecer. E aí são coisas totalmente diferentes. Então a gente tem uma linha tênue, que é muito difícil de conseguirmos medir. Então, temos pessoas, desde aquele que o cara, ele não tem nada. Ele realmente é um pobretão. E ele começa a vender uma vida de luxo. Ele aluga carro esportivo, ou carro de alto custo, para tirar foto, fazer vídeo. Ele aluga, por algumas horas, uma mansão, para fazer uma sessão de fotos, uma sessão de vídeos, uma sessão de stories. E ele faz-se parecer como alguém que possui bens, que na verdade não tem. Então, isso é um ponto que, na minha opinião, não é algo muito legal. Eu me sentiria enganado comprando um curso de um cara que fez isso. Embora cada um tenha um ponto de vista do que é ético e o que não é. Agora, a gente tem também o ponto que é o seguinte. O cara realmente ganha muito dinheiro com trade. O cara realmente tem vários carrões aí, e ele quer mostrar aquilo, e aquilo ajuda ele a vender. Eu sei, eu não estou falando do que eu suponho, gente. Eu estou falando do que eu conheço, de verdade. Eu sou amigo de vários traders. Eu sou amigo de muitas pessoas que trabalham com o mercado financeiro, que vivem só de renda, seja ainda passiva, renda ativa, trade, efetivamente. E eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Esse mercado é muito mais sujo do que parece. E a gente tem muito mais gente que ganha mais dinheiro em cima de uma imagem daquilo que não é, do que uma imagem daquilo que verdadeiramente é. Então, eu não acho errado vender curso. Eu vou lançar curso também, e eu não vejo problema nenhum financeiramente falando. Faz todo sentido. E o que esse jovem fez aqui, talvez seja algo que está aí bem nessa linha tênue do que é certo e o que não é, do parecer com o realmente ser. E se ele comprou notas falsas para fazer vídeo, significa que muito provavelmente ele não teria acesso a essas notas, não teria acesso a esse dinheiro, se realmente a história dele é verdadeira. Então, no fim das contas, muito provavelmente é alguém que não ganha dinheiro com trade, que estava tentando vender algum tipo de serviço ou algum tipo de imagem de que ganhava altas quantias aí com trade. Olha só, o preso confessou o crime aos policiais, detalhando que fez a negociação, ele está através de contato com um grupo existente em aplicativo de rede social, e alegou que utilizaria cédulas falsas para exibição em vídeos da internet. foi apreendido também um aparelho celular do preso. Bom, daí o cara, ele foi preso, né, enfim, está tendo que se explicar aí com a polícia e tudo mais, e no fim das contas, é só a continuação desse mundo, gente, é só a continuação dessa história de o trader que tem que parecer trader para realmente vender um curso ou alguma coisa relacionada a trade. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado por ter assistido e até mais.